Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação com frasco de outro perfume da JA que eu gosto bastante, que é o Sumpthos. Mas antes de entrar na avaliação, eu gostaria de pedir, principalmente para quem ainda não é inscrito no canal e que gostaria de continuar acompanhando os vídeos do canal, que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificação e deixem o seu like, que essas são ações que fazem o YouTube entender que vocês gostam desses conteúdos e vídeos e toda vez que tiver um vídeo novo, ele vai mostrar para você ou vai te enviar uma notificação. Então, se você deseja acompanhar o que eu tenho feito, isso é importante de ser realizado, pessoal. Em relação ao Sumpthos, vocês já viram minha avaliação deste perfume, eu fiz ela com ou com um finalzinho de frasco ou com um decam e eu tive chance de pegar um frasco cheio dele, peguei de 100ml, porque esse perfume vale a pena e usando ele novamente, a única coisa que eu posso dizer é que ele também está na lista dos meus favoritos da JA. Eu diria, inclusive, que na minha opinião, o Sumpthos dá uma surra nos dois perfumes da JA que são inspirados na Spirit of Dubai e que são muito mais caros que ele. É claro que os da Spirit of Dubai têm um hype maior e uma fórmula mais complexa, que tenta entregar mais potência, tenta entregar mais extravagância, mas às vezes isso não é necessário. E este perfume aqui, ele mostra como a empresa consegue entregar um perfume de ouro de âmbar e resinas agradável, potente, harmônico e a um custo incrível. Então, eu sou fã deste perfume. Ele tem diferenças em relação ao Roja Dove original, mas não é nada que, sinceramente, na minha opinião, comprometa a similaridade. Pelo contrário, eu acho que torna, no caso deste perfume, ele mais agradável e harmônico, porque o Roja Dove original, o Amber Oud, ele tem uma rosa muito densa, com certas facetas herbais da rosa que não são tão fáceis e eu acho o aspecto do original um pouco mais datado. Este aqui é um pouco mais limpo nisso. O Oud continua sendo um Oud ambarado, adocicado, e a rosa está muito mais equilibrada neste perfume. Então, é uma fragrância que, para mim, é uma surpreendente a reprodução que foi feita. Não fica devendo nada ao original, você continua tendo aquele aroma extravagante, tipo, eu noto principalmente as notas de corpo vindo imediatamente. Você vai perceber um aroma de ylang-ylang, com aquela faceta mais carnal do ylang bem evidente, tem um leve toque de figo aqui, dando um frutal suculento, ou um aroma de jasmin, mas quem reina mesmo é a rosa. Então, você tem um perfume com um floral bem extravagante, a saída cítrica dele é mais para harmonizar, mas aqui o que você tem são flores narcóticas, flores preciosas, muito bem trabalhadas, e envoltas em uma base mais oriental moderna. Então, você tem esse Oud mais ambarado, doce, e um pouquinho esfumaçado, com um toque de especiaria. Você tem uma faceta de couro também que se revela depois na pele, devido ao açafrão, porque como esse perfume é muito denso em notas de base, você vai notando como se fossem várias etapas da base dele. Então, é como se você primeiro percebesse o toque resinoso intenso, e mais denso do Oud do ambar, depois, conforme o tempo passa, você percebe um pouco mais dessa faceta do açafrão, que permanece na pele, e você nota o lado adocicado das resinas, o amadeirado mais macio, e você nota também um leve toque de betola aqui, e mais para o final da evolução dele, é que você vê um aroma mais macio, delicado de musk com ambar, e mantendo parte das resinas e do Oud. Este é um perfume delicioso de se sentir durante o dia, perfeito para dias frios, poucas borrifadas dele e ele exala o dia inteiro, e ele vai evoluindo de uma maneira muito harmônica, extravagante. Olha, pelo preço que é cobrado, para mim, este é um dos melhores custos-benefícios da AJA, eu acho esse perfume incrível, para quem busca um perfume de Oud e rosas, que seja sofisticado e que tenha a cara de perfumaria exclusiva, não fica devendo nada ao original, principalmente quando se olha preço-custo-benefício. E como eu disse para vocês, eu considero este aqui mais usável que o original, que eu já tive decã, e considerando isso, às vezes vale a pena você comprometer um pouco da similaridade, e tornar o perfume algo que as pessoas vão, de fato, usar no dia a dia, e não deixar lá parado só para admirar. Então, funciona, funciona muito bem, não compromete a identidade do perfume, há um preço, assim que é, para mim, quase simbólico, dado a qualidade que é entregue. Tem muita coisa aí, nessa faixa de preço, que não entrega um Oud tão bom quanto este. Então, é a minha recomendação para vocês, é um dos meus favoritos, vale a pena vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, desejo a todos vocês um ótimo dia, e um grande abraço. Se cuidem.